É a fase 2 do projeto de expansão da corrente elétrica que ambiciona promover o desenvolvimento econômico de Moçambique através da construção de infraestruturas que permitam o aumento do acesso à energia, sobretudo nas zonas rurais. Desta vez, o acordo, virado a energias novas e renováveis para o desenvolvimento rural assinado entre Moçambique e o Reino da Bélgica, conta com o financiamento de 12 milhões de euros disponibilizados pela Bélgica, equivalentes a mais de 900 milhões de meticais, e tem como foco a província da Zambésia. Formaliza a disponibilização pelo governo da Bélgica de recursos que serão usados pelo governo para financiar a construção de uma central mini-hídrica no distrito de Gurua e de mais de 12 localidades e postos administrativos por selecionar. Todos na província da Zambésia. É uma iniciativa que se enquadra no quadro do programa quinquenal do governo para as zonas remotas que não estão enquadradas no curto e médio prazo no programa de expansão da rede elétrica nacional. E, por estes casos, o governo aposta no uso de energias novas e renováveis, com ênfase para pequenas redes de distribuição de energia elétrica, alimentadas com base em sistemas solares isolados fotovoltaicos. Por sua vez, o embaixador do Reino da Bélgica, Hubert Korman, diz que esta iniciativa também vai contribuir para a diversificação da economia. Trata-se de favorecer a criação, o funcionamento e o desenvolvimento de pequenas e muito pequenas empresas nas províncias da Zambésia e o Nampula. E de participar na valorização dos produtos agrícolas pela transformação e comercialização. Metade deste investimento, de mais de 900 milhões de medicais na área de energias renováveis para o desenvolvimento rural para cinco anos, será virada a construção de infraestruturas. Na primeira fase do projeto, que foi de 2011 a 2017, a Bélgica desembolsou 23,24 milhões de euros e beneficiou um total de 593.400 pessoas nas províncias da Zambésia, Manica e Sufala.